Entre as ações de conscientização sobre a Semana do Meio Ambiente foi os cuidados com o Lago Municipal. Uma ação simbólica realizada com a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura e a empresa Ativos fizeram a limpeza no entorno do lago. As equipes da empresa Ativos fizeram a limpeza no entorno, na parte externa e também no bairro Morada do Sol. A equipe da prefeitura esteve aqui no lago e esteve fazendo a manutenção na parte interna. Tudo para mostrar que conscientizar sobre o meio ambiente é bom para a população e para o futuro do município. A gente realizou nesta manhã, na beira do lago, uma limpeza de muitos materiais jogados, lixo jogado na beira da cidade, próximo do lago. A gente recolheu este lixo, separou plástico, muito plástico jogado nas vias. No total, a gente recolheu uns 15 sacos de lixo próximo do lago. Não foi um grupo pequeno de 5, 6 pessoas. Quantas pessoas estiveram envolvidas nesta ação? A gente teve uma quantidade de 10 integrantes da Ativos junto a esta operação para realizar esta limpeza, esta coleta de lixo. E quais foram os materiais que vocês identificaram na hora da coleta? Muitos sacos, outros tipos de plástico, resíduos, restos de comida, roupa, velha, tinha bastante. Móveis não? Tinha um pouco também. Isso, essa foi mais uma etapa. A gente, no decorrer desta semana, é a quarta etapa, amanhã vai ser a última. A organização, a gente contou com a colaboração da Ativos, da Urban, do pessoal da prefeitura e mais outros colaboradores que voluntariaram. Além do lago, vocês fizeram outra atividade depois da limpeza que foi vir aqui até este bairro. O que vocês realizaram aqui? Fizeram um trabalho de conscientização? De que maneira? Isso, a gente aproveitou que a gente estava com uma equipe grande e a gente veio aqui no bairro Morada da Praia para estar fazendo uma parte de conscientização. Próximo ao lago, a gente entregou panfletos e deu instruções para as pessoas sobre a reciclagem, evitar de estar jogando lixo. Certamente se faz importante para mostrar que a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura está atuando, está próximo da população. Mas voltando ainda sobre o lago, vocês fizeram também uma limpeza interna e que não foi em parceria com a empresa privada. Foi algo mais relacionado com pessoas da prefeitura mesmo. Como foi organizado isso? Isso, a gente pegou barcos de colaboradores nossos que trabalham com a gente. Foi dois barcos. A gente está realizando agora e até mais tarde essa limpeza dentro do lago. A gente está em pelo menos seis pessoas fazendo esse trabalho dentro do lago.